Oi gente, eu me chamo Lisiane, sou artesã e me dedico ao comércio de bolsas, a confecção e a venda de bolsas. Recentemente fiz o curso Desafio Mais Clientes do Cassim e realmente é um curso divisor de águas na vida de qualquer pessoa que quer se dedicar a um dos negócios. Então é um curso bastante objetivo, muito prático, realmente recomendo.